Me está papiando, naturalmente, em quanto de Zika, e o que me pode anunciar com o trajeto aqui, o fenômeno aqui, como eu me convoco, é direcção de saúde da direcção de saúde, para encargar o nosso lado, o nosso lado guiado também para a direcção de saúde. E nesse sentido, nós escolhemos para ter uma rede de prensa também, para nos dar uma informação correta, para evitar que tenha muita interpretação de lo que eu quero dizer, então, é a nossa direcção de saúde, é a nossa responsabilidade para informar e prevenir para o Zika, um fenômeno global, para o nosso lado guiado também. Eu prometo que eu quero começar, porque eu acho que é o menos importante para o nosso lado, eu quero fazer uma petição de coração para você, como prensa, e de que forma você pode ajudar a nós, de isso aqui. Há várias críticas, a base de o que aconteceu na última semana, das quais eu acho que você vai publicar, e de parte do hospital não está a reaccionar. Há um momento, não, como eu posso reaccionar a algo, mas tem que ver com o paciente, de nenhuma forma nós podemos reaccionar a isso, publicamente. Porque nós estamos a violar o acordo de privacidade com o paciente, e fora de ser, realizar com a hora que nós reaccionamos assim, no mesmo momento, não está a base com o paciente, e nós devemos respeitar, e nós devemos proteger o direito de nós como paciente. Agora, claramente, eu vou te ouvir facilmente criticar, o que eu me quero cada vez assinar a sombra de Israel, e eu vou te ouvir em internet, e eu vou te ouvir em Google, tu é um momento em dia. Tem momentos que eu vou te ouvir em Google, ainda me ouvir em Google, e eu não estou a ficar claro. Mas a forma que o tipo de informação chega a ser, e não está sendo como um fato, é dizer, um fato, é difícil, então me perguntam se não tem a polícia, ou o responsável, se não tem a informação, tem gente que não me serviu, então, quando você tem o efeito de esse, é doloroso para começar, e de todos não esqueceram, eu tenho que ir para os médicos, para o local não servir, para que eu tenha sido assinados para o médico colombiano, que não é que nós estamos aqui, nós estamos aqui, aqui na Aruba. Então, quando eu vi, se eu era mal, eu não tinha um médico aqui dentro, com a mãe que não derve para ir a casa. Então, eu confiai em que ir a casa. E eu quero fazer declaração para vocês não entenderem. E caso que está a roupa séria, e isso que eu escolhi para não reaccionar para ir a casa, então eu não quero complicar a minha vida, nem a trabalho de especialista, porque não está especialista. O que eu quero fazer para ir a caminar com a mãe, não está nos turpo, eu não está nos turpo. E por menos tem um pouco mais respeito para nós. E se nós não estámos de acordo com nós, pois eu sei que nós direitos também, tem outro caminho para a boca, e eu quero lutar, porque eu vou encaminar também, inclusive, como eu estou na direção de saúde, entregar o boqueiro. E uma vez que eu cheguei assim, eu faço algo que eu sou de, pois sobre o hospital também, eu quero responsabilizar, mas hoje é só que eu tenho auspício dos tuos tribunais. pois eu não sei de que forma posso ajudar-me, mas é tão bom assim, posso me chamar para você saber, que tem de mim especialista, não que eu estou a fazer, não terrorizar, mas eu estou a fazer, quando eu sei? Blackmail? Menaçar. Personalmente. eu estou a fazer isso aí, pois eu tenho mesmo médico, como eu estou a amenazar, amanhã eu estou a dar, que tem roupa e malo, tenho mesmo médico, mas é por donamento, vai ajudar-me. E para o quê? O médico não tem opção, é mesmo ajudado, pois eu sei, está o seu dever, e não pode escorrer, e não pode acabar, se eu não, pois eu não estou a fazer, eu tenho a inspeção, eu tenho a direção de saúde, e sua própria responsabilidade, apesar de não por nem a dona e serviço.